Você pode imaginar uma cidade onde a segurança não seja feita pela polícia? E um lugar onde as terras não tem donos? E as fábricas funcionam sem patrões? Como seria a vida sem juízes? E sem políticos para criar e aprovar as leis? A Comuna de Paris Pois em maio de 1871, os franceses experimentaram essas ideias na prática com a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi um dos primeiros governos populares da história. Durante quase três meses, pequenos comerciantes, operários e artesãos assumiram o controle da capital francesa. E revolucionaram a forma de administrar a cidade. O povo estava à frente da gestão de todas as instituições. Das escolas, dos hospitais, dos tribunais de justiça e até mesmo da segurança pública. As pessoas que ocupavam os cargos políticos, elas poderiam ser demitidas a qualquer momento. E, em segundo lugar, o salário das pessoas que ocupavam esses cargos não poderia ser maior do que o salário dos próprios operários que trabalhavam. Então isso indicava uma condição de igualdade nas relações de trabalho. Além disso, as pessoas não poderiam ter dois cargos ao mesmo tempo. Assumir um cargo público e manter outras funções. Se ele assumisse um cargo de administrar a comunidade, ele não poderia administrar a indústria, a fábrica, seguir com outros negócios paralelos. A Comuna de Paris nasceu da insatisfação de vários grupos da sociedade. Para os trabalhadores, era uma saída contra as péssimas condições de trabalho. Eles tinham um projeto que não se restringia à cidade de Paris. A ideia era servir de modelo para a humanidade. Eles não tinham ideia de um programa de partido, uma ideia de formar um novo país. Eles não tinham um programa político, um ideário filosófico. O que eles sabiam é que não deveriam ser mais explorados. O que eles sabiam é que eles deveriam ser donos dos meios de produção. Além da luta dos trabalhadores, outros fatores estimularam o acontecimento da Comuna. Tudo começou com uma guerra entre a França e a Prússia. A guerra interessava ao rei da França, que na época era o Napoleão III, que não era muito bem quisto pela população. A população estava questionando muito, ele estava numa situação fragilizada, como monarca. Então, uma guerra faria com que os franceses se unissem novamente em torno deste monarca. Então, o exército francês se mobilizou. O exército prussiano veio contra o exército francês. E o exército prussiano era muito mais forte. Eles tinham uma tecnologia militar mais desenvolvida, canhões mais rápidos, que tinham um alcance muito maior. E, rapidamente, os prussianos ganharam a guerra. Com o fim da guerra, o rei Napoleão III foi preso e a República Francesa novamente proclamada. Pelo Tratado de Rendição, o povo francês teria que pagar as despesas da guerra e altos impostos à Prússia. O Napoleão III assinou a rendição em condições muito humilhantes, cedeu tudo o que a Prússia queria. Os custos da guerra e mais uma multa, vamos dizer assim, teriam que ser pagos pelo povo francês. Ora, o povo francês já estava cansado de tanto pagar guerras, de tanto pagar, e não tinha dinheiro. A população estava muito pobre. E eles falaram, não, nós não aceitamos a rendição. Nós não aceitamos a rendição. Como a França está sem governo, nós vamos formar nosso próprio governo. A França perde a guerra e, mesmo a cidade de Paris, dominada pelos prussianos, ela não é invadida pelos prussianos. Eles se limitam a ficar em um dos cantos da cidade e a cidade ainda é ocupada por parisienses, armados. E é nesse momento que a guerra deixa de ser uma guerra entre franceses e prussianos para se tornar uma guerra dos interesses da classe trabalhadora francesa contra os interesses da burguesia. É interessante ver como uma guerra entre dois países acaba se transformando numa guerra civil. E o exército prussiano era conhecido pela sua brutalidade. A população também estava se defendendo de possíveis atrocidades, estupros, violências. A população de Paris, que já tinha passado por outras situações de enfrentamento, como a própria Revolução Francesa, não se intimidou. A França tinha tradição revolucionária. O Friedrich Engels, pensador e filósofo do século XIX, ele dizia o seguinte, antes da comuna, há 50 anos, o proletariado francês, os trabalhadores da França organizado, estavam lutando. E para ele era uma condição até natural que, na época da comuna, não era de se espantar que esses trabalhadores tomassem a frente e se tornassem protagonistas da atuação da comuna. Eles se organizaram em comitês. Então havia o comitê que cuidava do abastecimento da cidade, havia o comitê que cuidava dos problemas que aconteciam entre as pessoas, porque é óbvio que às vezes aconteciam brigas, havia o comitê que cuidava da limpeza da cidade. Então eles formaram vários comitês e aí eles elegiam um representante que formava uma comissão geral e essa comissão geral, então, é que articulava tudo para que todas as coisas dessem certo. Para os trabalhadores, a comuna de Paris foi também um momento de amadurecimento. Seus objetivos começam a ir além das fábricas. Eles têm uma história de um país que já vem em diversos momentos participando de situações onde os trabalhadores reivindicam melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e começam a se perceber, não mais como trabalhadores, deixa de ser uma queixa por oito horas de serviço, mas eles já começam a se perceber como cidadãos no mundo, que não devem se restringir às questões da fábrica. As reivindicações não ficam mais no cotidiano, mas como eles deixam claro o tempo todo, estamos aqui pensando na humanidade, deixa de ser uma consciência apenas da situação de trabalho para ser uma consciência de classe. Nós temos desejo próprio, nós pensamos diferente da burguesia e os nossos interesses não são interesses de um país. O que acontece com trabalhadores da França? Acontece com trabalhadores da Inglaterra, acontece com trabalhadores da Alemanha. Então isso vem a ser a tal da consciência de classe. Na luta para evitar a invasão de Paris, os integrantes da comuna cercaram os bairros da cidade com barricadas. Mulheres, idosos, crianças, todos ajudavam a encher sacos de areia. O movimento contou com o apoio da Guarda Nacional. A barricada é a guerra na rua, é o povo se organizando com o que tem para defender os seus interesses. Eles contaram também com a ajuda da Guarda Nacional, que foi muito importante. O rei havia aceitado a rendição. O normal seria que a Guarda Nacional se submetesse a essa rendição e ou saísse da cidade ou prendesse a população. O novo governo francês temia que a revolução se espalhasse por todo o país e ordenou que o próprio exército francês combatesse a comuna de Paris. Foram batalhas intensas até o massacre dos comunardos. O episódio que ficou conhecido como a Semana Sangrenta. As forças prussianas vieram contra essa população de Paris, mas teve ainda um outro agravante. Quando ainda a guerra estava acontecendo, os prussianos fizeram prisioneiros, vários soldados franceses. Quando assinou a rendição e quando a comuna de Paris se instalou, os prussianos, o Guilherme I, soltou os prisioneiros franceses. E esses soldados franceses se uniram aos prussianos e vieram contra a população da França, contra a população de Paris. O resultado foi o massacre da população da comuna. Depois de resistir durante tantos dias, 70 e tantos dias, eles se renderam, mas como era previsível, ninguém respeitou a rendição e eles foram todos massacrados. O mundo ainda viveria outras revoluções, mas a comuna foi um marco. Deixou uma herança política e social. Foi muito importante porque ajudou a mobilizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos e também ajudou a mobilizar toda a população europeia que não tinha direitos nem de voto. A comuna aproveitou a existência do voto distrital para poder organizar a administração da cidade. As pessoas elegiam seus representantes e, ao mesmo tempo, poderiam controlar essa participação, acompanhar a atuação dos seus representantes. Então, isso mostra a possibilidade de atuação política direta. Então, o que eles demonstraram? Que sem o Estado, a população consegue se organizar e consegue viver muito bem. Assim, viver em paz, resolver os problemas sobre a coisa pública. E hoje, será que uma sociedade gerida pelo povo, sem patrões e políticos, seria possível? E no futuro. E hoje, será que uma sociedade gerida pelo povo, sem patrões e políticos, seria possível? E no futuro. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri